Meus amigos de Novo Horizonte, aqui é o deputado federal Zé Silva, presidente do partido Solidariedade em Minas Gerais, o 7-7, passando aqui para pedir seu voto e seu apoio para o vereador Lucero da Rocha, 7-7-1-2-3. Já tenho uma história de trabalho com vocês, eu fui presidente da EMATER, secretário de Estado do Trabalho, secretário de Estado de Agricultura e como deputado federal no quarto mandato, quero pedir seu voto e ao mesmo tempo fazer o compromisso de parceria do Lucero com o vereador, com o nosso mandato. Para o vereador, Lucero da Rocha, 7-7-1-2-3 e vamos juntos.